A Minha Amiga A Minha Amiga Desse com o dedinho na boca Louca, 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 louca Louca, louca, louca Ela gosta de curtir, baile até de manhã Ela bebe, fica alegre, essa é minha amiga Fran Ela gosta de curtir, baile até de manhã Ela bebe, fica alegre, essa é minha amiga Fran A minha amiga Fran desce com um dedinho na boca Louca, louca, louca Se inscreva no canal Se inscreva no canal Jair da rocha lança Ela bebe e fica solta Solta, solta, solta A minha amiga Fran Desce com o dedinho na boca Calo, 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 cal Que ela até se regolando Com teu jeito ensinante Sai da rocha lança Ela derra me cachorra Lança, lança, lança Lança Vou ter que na boca Calou, calou, calou Calou, calou, calou Calô, 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 calô... Calô, calô...